Bom dia galerinha! Sextou galerinha, sextou galerinha! Aonde você vai passar o ano novo? Fala comigo aí! Vai passar em casa, vai passar com a família, vai passar fora, vai viajar? Fala comigo, fala comigo! Eu sei que vou passar fora galerinha! Vou passar fora, vou colocar a camisa lá de fora de casa ali Eu vou jantar fora dele, no quintal! E vocês, vai passar o ano novo aonde? Fala comigo galerinha! Fala comigo galerinha! Eu ia viajar, mas eu estou sem dinheiro, estou sem cascalho para viajar agora! Entendeu? Mas eu desejo vocês aí um feliz ano novo, tá? Um próximo ano novo para vocês! Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, a sua família, tá bom? Que esse dia seja de vitória para vocês, conquista e paz e harmonia! Tá bom? Um beijo no coração de vocês! Fique com Deus, tá bom? Deus abençoe vocês aí! Tá? Tá bom? Fique com Jesus de Cristo! Até no próximo vídeo! Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijão aí! Um beijo!